Fala pessoal, de novo aqui, sexta-feira 25 de maio Novamente, região aqui entre Grão Pará e Braço do Norte, onde tem uma gruta Já tô vendo lá na frente, carro com o pisca-alerta ligado Então novamente, tão interditando essa parte aqui Acabou de passar um caminhão por ali, ó Vamos ver se a gente vai conseguir passar com facilidade aqui Porque, ó, é sacanagem, né? Eu só quero ir embora Tipo assim, pode fazer protesto à vontade, mas só deixa eu passar, eu quero ir embora De manhã, cedo, quando eu passei aqui, tinha um senhorzinho com a caminhonete Recolhendo os restos do pneu queimado de ontem Nesse mesmo local Vou ligar o pisca-alerta também, vamos ver se eles liberam cedo aqui Se eles liberam aqui a gente pra passar Lá na frente tem uma Mercedes, acho que é uma Mercedes Parada, ó, de novo pneu queimando Pelo visto, tão começando a fazer isso agora Trator Aí, ó, de novo Agora é uma fogueira Agora tinha até madeira Queimando ali, tão fazendo uma fogueira Pô, eles podiam unir o útil ao agradável, né? E assar uma carninha, pô Já tem um fogo aí, tá frio Nós estamos aqui numa temperatura baixa Hoje tá, não tão baixa, mas Aqui nessa região aqui tá 16 graus agora Então, tá frio Poderia aproveitar e fazer uma carninha, né? E como vocês puderam ver, eu não fiquei muito tempo parado, não Eu fiz um pause no vídeo, mas foi rapidinho Eu já despausei logo em seguida Então, eles não trancaram muito, não Pelo menos pra cá Os caminhões, eu acho que vão ficar parados aí Mas é isso, galera Isso foi o que eu encontrei hoje nesse Nesse trecho aqui Eu vou ver se eu dou uma volta pela cidade lá também Porque parece que eles estavam interditando algumas ruas da cidade Se estiver interditado, eu vou fazer algum vídeo lá mostrando E vou colocar no canal também, beleza? Então é isso aí, galera Se você gostou, curte aí, compartilha Valeu, muito obrigado por assistir Até a próxima Falou! E aí E aí E aí E aí E aí